Vocês estão vendo essa água caindo aí nesse cano? Essa água é daquela nascente acima da BR-381. Vou abrir o ângulo aqui para vocês visualizarem melhor. Já estão vendo ali que a BR-381 está com o sistema pareciga devido à obra aqui, exatamente nesse ponto. É aquela nascente próximo aos túneis, esse lado aqui do túnel, no sentido Vale do Aço, vamos dizer assim, do outro lado dessa montanha está o rio Piracicaba, no sentido Belo Horizonte. Vocês podem ver aí a turminha parando, aguardando o momento de passar. Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? BR-381, nesse sentido aí, Vale do Aço, né? E aqui estamos em cima do Ribeirão Oncinha praticamente, está aí o sítio Porto, sítio do Porto onde está hospedado o exército, Rio Piracicaba ao fundo, trânsito BR-381, aí está aí o Ribeirão Oncinha embaixo aqui, ó. Aí analisa o seguinte, o tanto de rocha que esse pessoal vai ter que explodir aqui para liberar essas pontes, e fazer com que a gente não precise usar aquela ponte do Ribeirão Oncinha. Estão vendo mais à frente lá os túneis, onde estão as obras que vamos trazer as imagens e informações para vocês já já. E esse traçado aqui que vai ser feito ainda, levantar o guimbo aqui para vocês perceberem aqui o serviço que está por vir ainda. Você vê que o talude já tem uns cortes aqui na parte mais alta dele, né? Vai ter que dar uma mexida ali também naquele lugar ali que tem erosão para finalizar aqui, vamos dizer assim, fazer o encaixe lá na frente. As obras de hoje, nessa sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, nesse trecho aqui, você vê aqui, ó, acompanho, só lembrando com vocês, nós já falamos aqui que aqui tem a tubulação da Gasmig, né? Tubulação de gás. Está mandando gás lá para o Vale do Aço. Teve um rebaixamento dessa tubulação aqui para permitir os trabalhos aqui, ó. Porque essa parte onde está passando essas duas carretas aí, ela é alta. E a pista vai vir em uma profundidade um pouco mais abaixo do que vocês estão vendo aí. Então, por isso, tem que ter o rebaixamento dessa tubulação de gás. Ok? Aqui tem um monitoramento constante aqui, pessoal da Gasmig, né? Acontecendo essas obras, é um ponto de preocupação. O risco que se tem, né? É lógico que isso aqui já está calculado, o pessoal tem isso sob controle, mas é um ponto onde tem que ser pensado aí para não ocorrer nenhum acidente com essa tubulação de gás. E aqui, pessoal, é o seguinte, como a gente estava falando, está no sistema para e siga, porque aqui com esse corte que está acontecendo aqui, vocês vão ver já já mais de perto, aproximando aqui, aquela nascente que tem aqui acima da BR-381, ela está por aqui, ó. A nascente que corre daqui, ó. Desse ponto aqui. Então, ela, de certa forma, ela passando, ela ainda está passando ainda numa tubulação, me parece até de PVC, tá? Não é nada muito bem feito ainda, né? Está vendo a água correndo aqui, ó? Isso vai ser resolvido, porque com as obras aqui acontecendo, vai colocar o piso de concreto, eles já estão trabalhando aqui, dando corte aqui, e como vocês viram no início do vídeo, a água está caindo lá, está jorrando, não para não. Nascente que legal aqui, inclusive. Então, o que acontece? Está dando corte aqui, e com isso, é aquele sistema, corta metade da pista, estrangula, né? Para o trânsito, momento de um lado, e depois momento do outro. Ali liberou o trânsito agora, e vai liberar do outro lado aqui, ó. Do outro lado que está parado no momento. Ali, ó. Vai liberar o trânsito. Aqui vocês podem ver aqui, ó, o concreto da pista. Esse é o concreto definitivo, tá, pessoal? Vocês veem aqui, ó, que ele já chegou até esse ponto aqui. Então, a etapa de solucionar, vamos dizer assim, esse escoamento dessa mina, a água da mina, ela é uma etapa anterior para que dê prosseguimento a esse concreto aqui, para ele seguir adiante. Para que a pista dê andamento lá, ali por cima, está vendo lá direito ali onde está passando o fluxo de veículo, para poder chegar lá naquelas pontes. É claro que eu acho que aquelas pontes, como vocês viram, não vai ser utilizada no momento. Então, a pista volta, infelizmente, para aquela pontinha lá da... Fala pontinha porque é uma pontinha danada. Em curva estreita, lá em cima do Ribeirão Oncinha. Aí está o raso que eles estão fazendo aqui, ó. Pode ver que o trabalho continua. Ali cortou metade da pista. Vocês vão finalizar o serviço desse lado aqui. Aí está o pessoal gasmigo que chegou aí agora. E os trabalhos acontecendo aqui embaixo. Estão vendo aí a tubulação aí já no jeito aí, né? A tubulação até com um diâmetro legal aí. Estão cortando aqui até metade da pista. E finalizando aqui, o que eles fazem? Libera o trânsito aqui nessa outra parte e corta a outra metade. Aqui, dessa drenagem, dessa água, dessa mina. Para poder... Liberar. Liberar para que aconteça os trabalhos aqui da pista, para liberar o túnel. E aí, pessoal? Já que mostramos aqui, vamos no túnel aqui, ó. A conversa que se tem é que... É que libera essa pista da esquerda mesmo. A direita, por enquanto, não. Mas isso não é oficial, não, tá, pessoal? Então, o que eu estou falando aqui é que eu escutei aqui em off, aqui. Mas não é nada oficial, não. Então, a questão é essa. Vamos considerar que libera esse túnel aqui, certo? É escuro aqui. E já não estou enxergando mais nada. Talvez na tela aí vai poder ver, mas... Olhando aqui na tela do meu... Meu tablet aqui, já não estou enxergando direito, não. Então, eu vou sair daqui, tá? Até porque o sinal começa a bengar, fica sem satélite. Aí o bicho pega, né? Dá o fora daqui. Mas é isso aí, pessoal. Olha, aqui nesses túneis aqui próximo ao Rio Piracicaba. Atualização de hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. É essa. As obras continuam. As... As atenções voltadas para essa água dessa mina. Barulho da máquina encortando a alta. E só eu vou levantar o drone rapidinho. O vídeo está finalizando. É só para lembrar, né? De onde que a gente está falando aqui em direção a Belo Horizonte, que é esse sentido aqui, ó. Do outro lado. Onde é o outro lado disso mesmo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Abrir o ângulo aqui um pouco mais para vocês perceberem de onde a gente está falando. Já pode ver ali que, do outro lado ali, aquela pista, pega na reta lá da usina, lá em cima. A usina da Eretice Carvalho, né? Aquelas pontes em cima do Rio Piracicaba. É só para lembrar mesmo, tá bom? No mais, aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.